Bom, tudo bem? Como você deve estar no terceiro, no quarto vídeo, eu sou super ansioso e sei que você também deve ser, algumas pessoas não são. O que vai acontecer quando a gente começar a falar de flugel horn? Se você nunca tocou ele, a primeira coisa é que você vai tentar assoprar, que nem um doido, isso é normal. O que pode acontecer também, se você já toca trompete, fala, mas eu vou sentir a diferença que o Dudu tá falando do bocal de trompete pro bocal de flugel, eu vou explicar uma coisa que parece uma besteira absurda, mas vai fazer sentido pra você, caso, pode te prevenir, caso isso ainda não tenha acontecido, já aconteceu comigo. Eu já sofri um acidente tocando flugel num palco na minha cidade, eu fiquei quase um mês sem tocar por causa desse problema, eu vou explicar pra você porquê. A grande diferença, como eu já falei pra vocês, do trompete pro flugel horn, que são instrumentos completamente diferentes, mas que ele pode até não pertencer ou pertencer, existe várias histórias de que esse instrumento é da família das trompas, da família do bombardino, outras pessoas falam que ele é da família do trompete. Isso não é tão relevante, porque isso não vai mudar sua vida em nada, mas eu vou explicar um negocinho pra você que pode muito fazer diferença na sua vida, eu vou te mostrar primeiro, vou te mostrar o trompete, que a bomba de afinação do trompete, ela é aqui no lead pipe, ela não ocorre do meio pra dentro, e sim do meio pra fora, é aqui, tá? Essa é a bomba de afinação, onde você afina o instrumento, você colocou ali, você vai tocar, você pode pressionar o quanto você quiser, o bocal na boca, que não vai ter problema do lead pipe, que tá preso, soldado aqui, e empurrar ou bater na sua boca. Já no flugel horn, tem uma pegadinha, e você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a nossa bomba de afinação, ao invés de ser aqui, como é no trompete, ela é no lead pipe, esse caninho aqui a gente chama de lead pipe, lead pipe, que é onde você coloca o bocal. E o que acontece? Nós temos uma chavinha, muito frágil, que é onde você regula a afinação. Então, eu vou tirar o bocal pra você ver, ó, esse aqui é um tubo, que ele sai, tá? É onde você afina. Eu, por exemplo, toco com a afinação mais ou menos aqui. O instrumento, quanto mais alto ele tiver na afinação, você tem que abrir ele mais, ou seja, você deixa o corpo dele maior pra ele abaixar a afinação. Então, quanto mais você empurrar, mais a afinação sobe do instrumento. Afinação é uma coisa muito relativa, que nós vamos conversar sobre isso depois. Como tocar afinado sozinho, tocar em grupo, usar afinador, não, isso é uma outra parada. Mas por que que eu parei tudo pra falar disso antes de começar a ir pra prática do flagorhorn? Porque o que acontece com alguns instrumentos? Já aconteceu dentro do instrumento, essa presilinha aqui, ela é muito frágil. Então você tem que sempre garantir que ela tá bem presa, pra que não aconteça isso aqui, ó. Quando o chofer tocar, todo o trompetista, ele faz isso aqui, ó, ele empurra o instrumento na boca, tá? No trompete, você pode até quebrar o dente, que não vai acontecer nada. Aqui, se isso aqui não estiver bem preso, você tem quase dois dedos de frente, você vai bater o bocal na boca. E eu rasguei o lábio uma vez, alguns anos atrás, tocando, porque eu confiei na presilha do instrumento, tá? Então eu vou soltar a presilha, só pra vocês entenderem. Você vai tocar? Hum, vou fazer de novo, tá? Isso, eu demonstrando pra você devagar, é tranquilo. Agora imagina, você com energia, sem se preocupar com o instrumento, você vai tocar uma nota, você faz isso aqui, ó. E eu rasguei a boca numa situação. Então, eu não quero que você, aluno, ou amigo, colega de trabalho que adquire o meu curso de flúor, você passe sem saber disso, pra poder ter avisado. Então, é muito importante que você sempre confira, tá? Essa presilhinha aqui, no seu flúor, independente da marca, pra que ele não desça quando você for tocar. Lembrando que o lead pipe dele, a afinação é na própria ponta do lead pipe, não aqui. Como o trompete, por exemplo, né? Que pode ver que o lead pipe do trompete, você não regula ele aqui, ele é soldado, aqui não tem pra onde ir. Porém, o lead pipe é aqui, ó. Tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque são coisas que parecem muito bobas, mas que ninguém explica. E eu gosto de explicar muito, 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 pra que você não tenha dúvida, pra que você não tenha nenhum tipo de problema no futuro, tá? Como eu disse, são vídeos curtos, mas que podem salvar a sua vida em determinadas situações. Uma outra dica, que já vou falar junto com a do lead pipe, em relação à afinação do instrumento. Ao decorrer do tempo, se você ainda não toca fluxo, você vai aprender que tem algumas notas que você tem que corrigir a afinação dela, dependendo da escala que você toca. Tem algumas notas que, por exemplo, a de escala de ré maior, dó sustenido, as notas vão ficar um pouco altas. Por isso que existe essa presilhinha aqui, ó, que a gente chama de gatilho da terceira bomba, que toda vez que você acionar uma nota ré, você vai apertar o gatilho, tá? Pra que, ó, pra abrir o instrumento e você conseguir corrigir a afinação. Ou, vou tentar colocar mais aqui, ó, dó sustenido. Então, você vai apertar o gatilho, quando você apertou o dó sustenido, eu vou fazer assim pra ficar melhor pra ver, tá? Dó sustenido, você aperta o gatilho, abre a afinação, você deixa o dó sustenido um pouco mais baixo e você corrige a afinação. As pessoas sempre falam, ah, Dudu, mas o flugelhorn é um instrumento muito desafinado. Não é aquele instrumento muito desafinado, a construção dele é muito peculiar. É que a gente tá acostumado a tocar trompete. Então, você, a maioria das pessoas que eu conheço que vai tocar o flugelhorn, tenta abordar o mesmo jeito de tocar o trompete. E são instrumentos diferentes, a afinação de cada instrumento é diferente, né? Que ele é mais desafinado, é que você não está familiar. Como eu acabei de falar pra vocês em outros vídeos, você considera, todos nós, isso no mundo inteiro, usa o flugelhorn como um instrumento secundário, não é um instrumento que a pessoa só tem ele, só toca ele. Algumas estão fazendo isso agora, né? Mas se você tem um trompete, por exemplo, ele é um instrumento secundário, a primeira dica que eu te dou, em 90% dos casos, o problema não está no flugelhorn, tá? O problema está em você. Você precisa estudar mais o instrumento e colocar esse instrumento, como diria o meu antigo maestro, embaixo do braço. Ele tem que ser a extensão do seu braço e tem que ser referência. Então, pra isso que você precisa estudar mais esse instrumento. Por isso que você tá aqui. Você estaria tocando, aprendendo um curso de trompete. Bom, vamos pro próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, eu tô me entregando aí de verdade, baseada na minha experiência, tentando mastigar pra você o máximo de informação possível. Espero que você esteja gostando.